O que já foi apanhado com doping, com estourado de anabolizantes, quando esteve pela frente da Ghost, por fantasma, Roberto Guerreiro, pelo cinturão da IBF, Plumas, foi apanhado no doping, depois teve suspenso e foi também multado. Foi um novo contexto, um novo resultado. Nós estamos a fora do combate, em 2006. E aqui temos Rocky. Público em delírio, atleta da casa. Atenção com Romano Martínez, na católica de Super Plumas, em Porto Rico, é o número dois, não é o número um. O número um é José Pedraza. Com 25 anos, Pedraza tem 19 combates, 19 vitórias. Outros nomes fortes, porto-ricãs, nesta categoria, Abner Couto, Alberto Mercado, Alberto Machado, Edwin López, Miguel Soto, Alvin Torres. É um sem fim de atletas top, porto-ricãs, nesta categoria. E aqui temos Salido. A nível mundial, o número um da categoria, o número dois, curiosamente, são dois japoneses, Takashi Ushiyama e Takashi Miura. Depois temos um mexicano, Adriano Estela, Francisco Vargas, Brian Vasquez, Javier Fortuna, José Pedraza, Orlando Salido. João Tancho, Atanã, Henrique Nato, este o top. Tem atletas talandeses, porto-ricãs, República Dominicana, Costa Rica. Estes países são autêntica fábrica de atletas mais leves. E aqui temos Salido. Sírico, ele é conhecido. Menos 4 centímetros do que o seu adversário, mais de 2 anos de idade. E ouvimos também que o público mexicano é manifestar-se. Podemos haver aqui os aplausos mais contidos. para Salido. Já se encontrou em cima do rinho dos atletas. Não temos aqui nestas imagens, mas este combate é o carinho do Golden Boy. Vamos passar a voz. A Jim Laron Jr. Fantástica noite de boxe em Porto Rico, San Juan, Coliseu. Primeiro homem a ser apretentado, como já referimos, será Martínez, porque o campeão é sempre o último. Aqui temos Roque, e aqui temos Siri. Os três juízes, Levi Martinez, José Torres e Robert Young. O guarda central novamente, Ramon, José Rivera, não é Ramon Perma, sim José Rivera. Vamos então apresentar Romano Martínez. Temos o campeão nas imagens. Estamos a apresentar o outro atleta, apesar das imagens estarem no mexicano. Está-se refeita a apresentação de Romano Martínez. Aqui temos o homem da casa. 32 anos de idade, 28 vitórias, os derrotas, os empates, 17 caos. Aqui os aplausos. Esse é o momento chitante da parte dos atletas, ao ver o seu nome. O seu recorde feito. Aqui temos Roque. Agora o mexicano, campeão, Siri. E o Manu no Jornal a fazer também referência ao peso. Aos 60 quilos, praticamente, foi o que bateram os atletas na balança. 34 anos, 42 vitórias, 12 derrotas, 12 empates, 29 nocautos. Vem de Sonora, México. O salido, conhecido como Siri. Agora aqui o misto aplausos com o subiu, faz parte. E agora sim, vai ficar apenas quem interessa em cima do riguardo, os dois atletas. O último retoque de vaselina. Terrotato da casa. Um dos momentos mais aguardados deste primeiro semestre de 2015, o combate entre estes atletas. Comecemos a ser a categoria dos superplumas, as categorias mais leves, abaixo dos meio-médios. Não são tão madaladas, os nomes não são tão fortes dos atletas, mas este combate é muito interessante. E há aqui uma história por trás deste combate. Como referimos, salido é o carrasco dos porturicanhos. Martínez quer quebrar esse enguiço e vencer o seu terceiro título de campeão do mundo em casa. Seria aqui uma dupla satisfação. Ganhar em casa é vencer o mexicano que tem vindo a derrotar todos os porturicanhos. Vamos ver então qual será a história deste fantástico combate. Para ver se em 12 real nos pelo cinturão WBO. Temos Roman Roque e Martínez de calção encarnado. E temos Orlando Siri salido de calção branco e azul. Superplumas. Uma categoria fantástica. Uma categoria rapidíssima e sempre com muita técnica pormenor. 4 centímetros de diferença. A vantagem para o porturicanho. Mais danos para o mexicano. Bastante má experiência também com um puxista profissional. O público vai puxando para o hockey. Ele diz que vai fazer um combate inteligente. E como sabemos, é mesmo a sua principal característica. As alterações de velocidade. As alterações de direção. É uma atleta muito inteligente. Saia mão direta por parte do hockey. E atenção perigosíssima. Aquela tentativa do ganho de direta por parte de Siri. Ordem do salido. Bom pressinho agora por parte do porturicanho a baixar a cabeça do seu adversário a ser divertido por parte do árbitro central. Há ser um autêntico jogo de xadrez este combate. Conhecem-se bem. Há muita informação dos atletas para que os treinadores façam a preparação tática adequada. Está se movimentando bem o hockey. Está se movimentando bem o hockey. Está se movimentando bem o hockey. Está agora mais agarrido o mexicano. O guarda bem encerrada. Bem ao estilo mexicano. Aquela colocação da cabeça para a frente e as movimentações. Repare-se. Estas movimentações. É típico do boxe mexicano. O hockey vai assegurando na distância. Salido. Tem que ter cuidado. Apesar de ser mais alto que o seu adversário. Romano Martínez quando recua expõe um pouco o cais. Poderá. Terá partido da sua maior dimensão. Mas já é sempre um risco. Aqui temos a equipa técnica. O Catman Raul Torres o assistente. A Freddy Trinidad e a Angel Rivera como segundo. Como assistente. Locação de Vaselina. Aqui Santos Moreno. Votor Barão e Dr. Eduardo. Na equipa técnica do mexicano. Vamos passar para o segundo salto. Este fantástico combate. Ciri Roman. Roman Martínez versus Ciri. Para melhor identificação. Atleta da casa. Equipa de Encarnado. Salida da equipa de branco. Guarda muito cerrada para a parte do mexicano. Campeão do mundo WBO. Lista à direita que referíamos. Tem o queixo exposto. Roque. Para pagar caro. Essa falha técnica. E agora claramente. Terá a cabeça fora do ringue. O árbitro vai deixar a seguir. Quem se ter sido tocado na nuca. O porto-ricano. Mas o árbitro quer a ação. E o público de Porto-Rigo também. E os acidentes de Porta V também. Querem ver a ação. Por parte das suas atletas. E parece que está a começar a aquecer o combate. Portanto. Mantenham-se atentos. Porque o mexicano. É um atleta muito duro. E o porto-ricano é muito rápido. Mas. Repare-se novamente. Ele deixa lá a cara. O porto-ricano deixa a cara. A amostra do seu avançar. E vai à luna. E não sei. Se não o acusou. Que ele vai para o tronco. Não pode colocar a cabeça. Tão perto do boxe do mexicano. Das luvas do mexicano. Não. Estamos a meio do segundo round. Obrigado. Obrigado. Muito boa prestação por parte dos atletas, principalmente do mexicano, que está focado em notar o seu adversário, garantir o cinturão para o México. O cruzou de San Juan a puxar para o hockey. Mão direita de Martins entraria muito bem acima, repara-se. Que grande troca de golpes esta. A cada grande, o segundo round. Esperemos que comece assim o terceiro assalto. Que é um box muito, muito intenso, de parte a parte. Temos a equipa técnica da casa. Parece-me que a indicação dos torneadores de hockey é para não se entregar tanto à troca de golpes. Ele é maior, é mais alto. Não tem que colocar ali a cabeça com cabeça com o Orlando Sábio. Depois entra no jogo com o mexicano, portanto. E parece-me que aqui, se este atleta investisse com a mão esquerda em baixo, talvez a mão direita em cima conseguiria um estrago grande e congelar este coliseu de San Juan. Uma esquerda em baixo entrará muito bem e direita em cima também. Entrará muito, muito clara. Repara-se. Ali não foi um desequilíbrio. Foi mesmo um golpe muito forte por parte de Sírio, ao dando salido. Estamos já no segundo round. E ali está, repara-se. Esquerda em baixo, direita em cima. Uma esquerda novamente em baixo por parte do Orlando Sábio. Agora a direita em cima. Tal como prevíamos. Tem que se movimentar. Não pode ficar parada à frente do seu adversário, Rocky. E aqui está, claramente, salido. Quero aproximar-se do porto-ricano. Não dá a cara à mercê, a troca de golpes, para se aproximar. E depois, é isto que ele faz. Repara-se, investe ali nos body shots. E à saída, para a média distância, vai certamente tentar apanhar por cima ao seu adversário. Novamente, a mão esquerda em baixo. Público agora à subiara. Já referenciámos que este público é um público exigente. E agora, atenção à mão direita por parte do Rocky. E novamente, a mão direita sentiu o golpe ao Orlando Sábio. E agora agarra. Para não ser, foi aqui a experiência do mexicano vir ao de cima. Agarra ali, de certa forma, para quebrar aquela arrancada do Rocky. Nova direita. Incrível. Incrível a forma como está a receber o golpe direto do seu adversário mexicano. A fazer muito bem. Usar alavanca do comprimento do braço. Rocky. Apareceu-se neste terceiro round. Iria entrar focado para o Naukotero. O seu adversário agora é a direita para a parte do Orlando Salido. Vamos ali, a esposa do mexicano. Já está o de body shots. E este combate promete. Agora à direita de Salido a passar muito perto do rosto. O seu adversário vai ter a medicação para a boxeira em cima. Na liga da futura, vai a lona. Vai a lona, siri. Fantástico. Fantástica mão direita. E agora repare-se o mexicano muito bem. Fica sentado. À espera do oito para se levantar. Não se quis levantar repentinamente. Que é um erro os atletas fazerem isso. Vamos ver o que nos sobram destes 10 segundos do terceiro round. Mas como referi, é um erro os atletas de levantarem-se repentinamente. A contagem de proteção, tal como não me indica, serve para proteger o atleta. Levantar no 2 ou no 9. Caso o 10 ou menos o 9 é igual. Portanto, aproveita o máximo para recuperar. E vai claramente maltratado para o campo encarnado. Sirio, esteve prestes a fazer a história. Este atleta tem que se manter focado. Não há tanta tanta gente. Estamos a falar de atletas que já passaram a casa uns 30 anos. Já estão bastante experimentados. Atletas tranquilos. A mão direita está fortíssima. A usar bem a alavanca. Direita fortíssima por parte do Rocky. Bem ao estilo de uso. Depois não dá a sofrer. Consegue colocar esta direita. Está a ser fantástico este combate. Parecia-nos que seria um pouco o contrário do que iria acontecer. Se houvesse uma contagem que seria, se iria impor a Rocky. Mas foi o contrário. Quarto round. Agora ali um grande erro. O combate vai começar ainda com os segundos, como se chama, em cima do ringue. Os segundos são os treinadores. Daí a indicação de segundos fora. O mexicano e a equipa de calça albana, que é o campeão em título. O homem da casa e a equipa de calça ao encarnado. Podar pelo nome da Rocky Martínez. Tempo. O Atra dar a indicação a Orlando Saldir por a boxeira acima da linha da cintura. Já há pouco lhe tinha indicado e referenciado essa situação. Vai fechando ali as distâncias. E agora sim vai ser perigoso. Mantenham-se atentos à mão direita do Tafo de Calça ao encarnado. Então está a prepará-la. Está a preparar claramente a mão direita do Rocky. Já viu que é por ali, que tem uma autostrada direta para o rosto do mexicano. E agora aqui a cometer um erro. O Atlético do México está a cometer um erro, que está a ir para cima do seu adversário. Quando já nos percebemos que qualquer instante vai ser uma direita com tudo por parte de Rocky. Mas para a ordem de salida de defesa é o melhor ataque. Grande para cá de trás, por parte de Rocky. Está muito inteligente. Agora gera distância. Não quer desperdiçar o golpe de direita. Boa atradicação para não se agarrarem. Mais um bom pressing. O mexicano sempre atrás do seu adversário. Não se agarrem. É o que diz o árbitro central. Mais uma movimentação da curta para a média distância. Aqui leva vantagem o mexicano. 25 segundos finais. 15 segundos. Muito bem ali o gancho de queda por parte de Salido. Fase final deste trânsito. E ali uma acesa troca de golpes. Certamente vão-se ter penalizados estes dois atletas. Mais talvez o mexicano. Deu valido cerca de três golpes já para o acesional do gongo. Parece mais focado no combate. Romano Martínez. O homem que nos dica nas imagens. Vamos de seguida dar início a mais um round. Vamos de seguida muito bem aquele boxe sempre bem apoiado por parte do atleta do México. Vamos de tentar dar início ao quinto round. Combate para Vista em 12. Está em jogo o centro de WBO. A captura de super plumas. O título pertence ao mexicano. Mas já foi à lona no terceiro round. E esteve pertíssimo. Para não se levantar recuperou bem. Mas a partir daí quem tem que mandar mais o combate é Rocky. O homem que está só encarnado. Caixa-se ali Rocky ter recebido uma cabeçada. A captura é de 60 quilos. Mas um grande pressa por parte do Rocky. Mas o mexicano não larga ao seu adversário. Portanto tem que carrasco. O que tem vindo a vencer todos os porto-ricanos. Aliás, não nenhum conseguiu vencer uma enorme tradição como tem vindo a referência às divisões mais leves. México, Porto Rico, Costa Rica, Panamá, Filipinas, Talândia. Muitos, muitos atletas fantásticos. As divisões mais leves. das cantorias mais pesadas. Onde aparecem os russos, norte-americanos, braneanos, atletas, outra pastica física. Não há mexicanos, há poucos mexicanos nas cantorias pesadas, tal como o Porto-Ricanos, etc. O Panamá, praticamente todos leves. Incansável, o atleta salida à procura da vitória. No box-out-tronco por parte do mexicano, que estava a trabalhar muito bem essas movimentações no primeiro e no segundo round, até ser recolhido pela direita reta de Rocky. O público está puxando para o Rocky. 54 segundos. Normalmente, tem que ter cuidado com as cabeças. Grande frequência por parte do Porto-Ricanho. O guardo continua a ir a falar com Orlando Saluso. 25 segundos para o final do quinto round. E novamente aquecer a troca de golpes. E vai à lona. Vai à lona novamente o Ciri. E fica sentado. Tal como aconteceu no terceiro round. Muito bem. Além do Ciri, se parece que ele levanta-se mesmo no fim. Prova aqui muita experiência. Mas agora, agora vai ser salvo pelo gongo. novamente o termo save by the bell. Dá de coar-se bem. Saluso. Se houvesse aqui mais um minuto é cardido que o combate não continuaria. Muito queixoso o Roman Martinez porque sempre que acaba o combate o mexicano tenta mais um golpe. Desculpa, o tempo parece-me que esta quebra vai ser fatal para as aspirações do mexicano de defender o seu cinturão de campeão do mundo. aqui temos o mexicano claramente cada vez é mais difícil recuperar. Aqui vemos o trabalho por parte do staff mexicano e agora revemos aquela fase do combate onde o porto-riqueno consegue enviar o seu adversário à luna e faz história e o porto-rico mais história fará-se se conseguir vencer. Mas vai correndo bem o combate para Rocky. Sexto round estamos a meio da luta. Está em jogo o cinturão WBO que pertence ao atleta de calção azul e branco. que já está ali um pouco em desespero que parte daquelas mãos direitas não é de um profissional. São os lucky punts o golpe do bêbado como muitos referenciam quando já estão algo tocado os atletas é o desespero de tentarem acolher o seu adversário. Já está a ser inteligente ele sabe não estar nas melhores condições mas está-lhe no sangue ir para a frente e procurar o que é que eles têm os dois mais ou menos o mesmo percentual de vitórias pela via do knockout. Salia tem 57 combates tem 42 vitórias 12 derrotas e 2 empates outro lado Rocky tem 28 vitórias 2 derrotas e 2 empates 32 combates primeiro minuto já decorrido do sexto round mas na meio do combate leva duas contagens de proteção o atleta do México o público a puxar para o Rocky do outro lado tem Michiri novamente bem à direita e como eu referi cada vez vai ser mais difícil de sair e de recuperar aquele trabalho de boxe ao tronco que estava a fazer no início do combate estava a correr muito bem o atleta do México depois a fechar com a esquerda em cima com a direita em cima mais uma direita forte por parte do mexicano trabalha agora um pouco na distância e muito bem direto por parte do atleta do México e geralmente é nesta fase do combate nestes 40 segundos finais que aquece a troca de golpes e parece que novamente é isso que vai acontecer agora bem ao parque de esquerda por parte de Salido 30 segundos grande depressão novamente como eu referi reparte é sempre nesta fase final 20 segundos deveria dar agora um passo atrás do porto-ricano e novamente investir foi mesmo isso que ele fez 15 segundos 10 segundos para o final deste sexto assalto mas era na segunda metade do combate perigoso agora ficou ali com o cara exposto e novamente ali mais umas festinhas dos atletas já após o final do gong tem sido habitual vamos ficar aqui com as informações das duas equipas técnicas basicamente parece-nos melhor este atleta Rocky muito bem ali a direita para o par total de encarnado vamos ter mais horas de passar para o sétimo assalto já na segunda metade do combate e não puxarem por Rocky mexicano equipa de calção branco porto-ricano equipa de calção encarnado salido tem um box ao tronco muito forte tem um box ao tronco doble jab por parte do Rocky desmultiplicar da curta distância bom o parque a direita por parte salido novamente bem o cruzado direita por parte do atleta de luvas negras já vai já vai sair que é só salido para ter cuidado com a cabeça, para evitar ali os choques. Não tem que ter que acarraça este atleta mexicano, não recua. E agora ali a queixar-se de ter sido tocado abaixo da linha da cintura. E aproveitar o mexicano para tentar não acotear bem a mão direta por parte do porto-ricano, mas é difícil anular a intenção e a vontade de salido. Tem muita vontade de defender o seu cinturão de campeão do mundo WBL. Típica escola mexicana em ação. Pesares já atir duas vezes a aluna. Geralmente é nesta fase, repare-se, nestes 45 segundos finais, que o combate aquece. Mas este round vai todo para o mexicano. E o combate está muito equilibrado, apesar das contagens. Roque vai passar ali por um sufoco. E ali está, para não fugir à regra, a parte final a ser tremenda. recusar os golpes ao tronco Romano Roque e Martínez. E agora o próximo novamente por parte do porto-ricano. Tem sido sempre uma fase final dos rounds tremenda, tremenda por parte dos atletas. e novamente um toque após o gol desta feita foi uma parada direita por parte de salido. A voar já, vamos passar para o oitavo salto. Temos aqui para a técnica da casa. Hidratação, parece ali já com algum inchaço no seu olho. E ali uma cabeçada. O ar, o tornão, não assinalou, mas foi claro. foi uma zona delicada porque foi ali no queixo. Oitavo salto. Dois rounds para Vichos. Entraram o WB ao Super Plumas em jogo. Na casa do porto-ricano, mas o título até então pertence ao mexicano. O mexicano e a equipa de caça é um branco. Na casa do caça é um encarnado. Tem Meshiri em frente versus a Roque. Parece um filme do Hollywood, mas é real. Mais um pré-simpopar do porto-ricano. Mas o mexicano não larga ao seu adversário. Meio direto em cima. Vamos ter que aguardar pelos 45, 40, 45 segundos finais para vermos mais a ação. O guarda tem a indicação para se largarem. para o gancho de esquerda. O gancho de esquerda. Obviamente o gancho de esquerda. Repara, saliu o mexicano a baixar a guarda. Muito duro, mas já foi duas vezes à lona e apenas se levantou no 8. O guarda vai dando indicações ao mexicano e são vários. Já merecia talvez um aviso oficial porque está a boxear abaixo da cintura. Meio direto por parte de Siri. Como é conhecido, salido. Muito rápido o boxe por parte de Rocky. Um mais rápido, outro mais potente. Os dois muito corajosos. Muito bem o gancho direto por parte de Siri. E começamos a chegar a cada fase mais alucinante do combate. O Nemos não vai fugir da tradição. O Lico mexicano fazer só vir no que o ex-lizou do San Juan. Me orientou a escolha dos segundos finais. O combate está a ser muito equilibrado na pontuação. tomado um grande pressa sobre parte do Porto que é mais coisa a recuar. Aqui não se percebe. Rocky deveria investir um pouco mais. 15 segundos. muita coragem por parte do mexicano na forma como aborda o combate, mas no final mais um assalto recebe golpes de... são excessivos os golpes que recebe o Atleta do México. repare-se fisicamente que está muito bem este pugilista. este é o combate principal desta fantástica transmissão de boxe. vamos a rever os melhores momentos deste round. Repare-se ali aquela grande sequência e tremendo o poder de encaixe de City. non-round começa com tudo o mexicano o boxe ao tronco é muito forte se pontuasse andar para a frente estava na frente do combate o Atleta do México mas o ponto é a pontaria ou toca intenção e aí o Atleta da casa já conseguiu duas contagens e golpes muito claros. Estamos a chegar à fase final do combate uma autentica lá para Orlando Salido muito bem isto nada faz parar o mexicano cabeça com cabeça tem que ter cuidado mais um pressing junto às cordas aumento mais direita e direita e esquerda e os aparcates muito fortes por parte do Atleta do México tem que fazer mais Rocky vai ser interessante caso o combate se mantenha neste registro na pontuação percebermos quem vence porque o mexicano na verdade está a receber muitos golpes mas está sempre atrás do combate ele tem vindo a vencer todos os porto-ricanhos que se colocam à sua frente muito bem agora esta sequência por dentro por parte da da Rocky 40 segundos parecem por parte de Ciri a terraça autêntica o ataque do México e agora é Rocky que está a anular o combate 20 segundos que grande direita novamente por parte do ataque a porto-ricanho e vamos ver o que vai acontecer 10 segundos ainda pode acontecer muita coisa porque o atleta do México está está claramente em déficit físico porque foi uma direita muito muito forte combate muito muito bom novamente foi na fase final seria interessante agora percebermos como é que está a porta de Salido as imagens mantêm-se aqui em Roman Martínez parece que estão vão ali aplicar a mão direita aqui foi muito bem os cruzados por parte do atleta do México vamos já se passar para o décimo salto começam já com tudo Rocky de Encarnado de Síria campeão do mundo mexicano de calça um branco incansável o atleta do México sem dúvida é um digno campeão do mundo não larga ao seu alvo se não fosse aquela que eu tivesse de exportação eu riscaria a dizer se que talvez fosse à frente novamente um ganho direita por parte do atleta de calça um cinzento boxe por baixo é parcato obviamente pode ser perfuração por parte do mexicano não dá espaço de manobra a Rocky não tem feito nada além de se movimentar o trabalho de pernas forte por parte do porto ricanho que é na fase final dos assaltos que explode mais um bom aparcate um gancho um gancho sempre por parte de Rocky meia mandata por parte de Sírio orlando salido são muito duros estes dois pugilistas está a dizer que está a ser um combate muito bonito vamos entrar no minuto final do décimo assalto ali a preparar um golpe muito forte porto ricanho mexicano não para incrível e agora atenção que o mexicano conseguiu surpreender a Rocky seria um balde de água gelada para o coliseu de San Juan no porto rico 20 segundos 20 segundos é muito tempo em cima de um ring espertíssimo no final deste décimo assalto agora tudo por todos os dois atletas ficamos a faltar dois assaltos décimo primeiro e décimo segundo uma respiração tranquila por parte do Rocky como sabemos Chiri ele está sempre preparado para a guerra para a ação com os melhores momentos deste assalto naquele box o tronco fora para a parte salido o parqueiro a passar muito perto e assim primeiro assalto no último episódio título do mundo em jogo WBO Super Plumes palco Porto Rico casa do atleta educação encarnada dispara sempre força direita um mexicano do trabalho de pernas incansável do outro atleta de luvas negras e cá são encarnadas ele leva duas contagens de exportação do campeão mexicano mais um bom trabalho de ganchos a mesma linha desde o início o mexicano dá para a frente o porto-ricano a recuar mas a trabalhar bem muito falta o salido mas o Arte apenas o avisa não faz avisos oficiais agora sim um ponto negativo um ponto negativo por o boxe abaixar a linha da cintura e de imediato o público porto-ricano a aplaudir alguma apatia por parte do Arte a demorar muito a tomar esta atitude e agora bem aliada por parte do Roque salida a agarrar o seu adversário sentiu o golpe veremos que Roque será o primeiro porto-ricano a vencer Orlando Salida e essa graça campeão do mundo na própria casa é que é bicampeão do mundo espero que o seu terceiro título o Arthur vai interagindo com os dois pugilistas e vai estar nas 50 segundos finais do combate mas o parque de esquerda por parte das atuação cinzentos 30 segundos e o que vai acontecer movimenta-se muito o mexicano mas falha demasiado desperdiça muita energia por vezes em ações que não que não que não dão origem a ponto já decide passar para o décimo segundo e último assalto final desce em primeiro três minutos de combate para vermos quem fica com o cinturão se mantém na cintura de Salido sai viajar para a cintura de de Roman Martínez e aqui a equipa mexicana a cintura está a passar para o último round o público a puxar por Roque 130 livres 60 quilos está ali do Martínez super plumas o cinturão porque tem só o homem do México vamos ver o que é que vai acontecer daqui a dois minutos 30 já nenhum deles merece ser narcoteado muito forte direta para o parágrafo do México ali percorrendo literalmente os quatro cantos do ring atrás do Roque e agora atenção à direita não seria justo para Romano Martínez ser narcoteado nesta fase do combate como vimos nenhum deles mas se ser narcoteado e a pontuação vai ser interessante vermos qual será a leitura e a contagem dos pontos estamos a meio do décimo segundo round do último assalto uma enorme coragem uma determinação fantástica para o par do Salido é sempre belíssimo vermos atletas com esta garra com esta atitude com esta alma no boxe atletas procuram sempre a vitória entrou com uma postura muito ofensiva e vermos que será premiado com a vitória por outro lado onde podemos esquecer contato da casa conseguiu duas contagens de proteção e apesar disso e além disso neste caso Salido ainda recebe um ponto negativo portanto aqui na pontuação não houverá aqui muitas dúvidas mas vamos ver qual será a contagem dos juízes duas contagens um ponto negativo o fator casa por outro lado o campeão também é premiado e o campeão é o mexicano e agora muito cuidado Romano Martínez não pode encarar estes 40 segundos finais que o guarda em baixo e reparte o treinador dá a indicação para ele se movimentar 25 segundos certamente para Rocky será uma eternidade ele agora não pode fazer isto ele é contido como sendo um pus-lixo inteligente e não é de tudo inteligente nesta fase ir para a guerra com o seu adversário 10 segundos o combate vai acabar da forma como começou com o ritmo eletrizante atenção à direita por parte de Salido somos pertences no final e aqui está a final do combate pelo décimo penúltimo e parece que quebrou aqui o feitiço Roman Rocky e vai conseguir vencer o mexicano ser o primeiro pouco mexicano e vencer Salido e ser campeão na sua própria casa os festejos são evidentes a pontuação também é de certa forma evidente mas tudo pode acontecer no box portanto como se costuma dizer não convém lançar os foguetes antes da hora mas aqui não haverá compreensão a leitura é clara que a vitória vai para este atleta mas nem sempre quiser fazer estes estes festejos antecipados pode ser um enorme dissabor uma bola à água gelada não acredito que isso aconteça que a vitória fique clara para para o Rocky duas contagens do ponto que ativou ao seu adversário o fator casa vamos aguardar pela contagem dos pontos mas uma grande prestação por parte do até então campeão do mundo da WB ao superclube mas estamos aqui nas imagens porque ainda não foi oficializado o cinturão vamos aguardar pela voz de Jimmy Lennon Jr se vai dizer New se vai dizer Still se vai ser o novo campeão do mundo ou se vai manter o ceptro na cintura do atleta do México habitual confusão em cima do ring após o final do combate foi um combate muito interessante com as características que os atletas evidenciaram sem exigência e RPDs de um a atitude e a raça do outro que o orgulho do Porto Rico vamos aguardar pela decisão aqui do contraste que a mexicana também sente que perdeu o cinturão este é repartíssimo de ser mal cauteado não se dá todo o México mas aqui vamos estar o porquê de ter o cinturão WB aos super plumas já se encontra em cima do ring Jimmy Lannan Jr homem que vai oficializar este resultado final que o rosto já derrotado e muito mal tratado de Sírio Ordon Salido mas deu um grande espetáculo este atleta um digno campeão um orgulho para o México e aqui reparte-se uma troca de palavras cortesia por parte dos puxos vistos agora sim tempo da decisão final decisão unânime 115 110 e aqui não conseguimos perceber as indicas a pontuação novo aqui está mas reparte-se que desentou um pouco ali a equipa a equipa porto-ricanha mas a vitória justa para Romano Roque Martínez mas muito bem Ordon Salido sempre com uma grande postura uma grande determinação entregou a vitória de uma forma muito dura ao seu adversário mas feitas as contas do combate uma decisão mais do que justa além dos contas de novo ponto negativo Ordon Salido ia com estas imagens com o novo campeão da W.O. Super Pluma o Sr. Telespector do assinante do Sport TV que me despeço desta fantástica transmissão de boxe espero que tenham gostado fiquem connosco até a próxima